A Joelma tá internada aqui em Recife também. E há um mistério, né? Havia um mistério muito grande sobre o estado de saúde da Joelma. Como está a Joelma? E aí eu tive acesso a amigos da cantora que falaram, que deram o diagnóstico que fez a Joelma ficar internada esse tempo todo. Finalmente saiu um diagnóstico. Sinusite bacteriana. Nossa! Sinusite bacteriana. E ela tá ainda com o rosto muito inchado e ela não quer que os amigos e que os funcionários do hospital vejam ela com o rosto inchado. Parece não ter a ver ainda com os sequelas do Covid. E sim, agora é sinusite bacteriana. E aí E aí E aí